E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Dougie Janice, o canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Hoje eu trago pra vocês a crítica aqui de Bird Box, filme da Netflix aí que tá gerando um hype gigante na internet. E eu nem ia fazer mais crítica esse ano, mas trouxe pra vocês aqui, porque merece, né? Vamos ver o que eu achei desse filme que a galera tá toda falando e bora pra crítica! E antes de continuar com esse vídeo, baixa um pouquinho aqui e se inscreva no canal, é sério, ajuda bastante a gente chegar aí ao alto e avante e infinito e além. Baixa um pouquinho aqui e se inscreva. E já deixa o like no vídeo também, porque assim você ensina o YouTube que tá gostando dos vídeos desse canal, ele vai recomendar ainda mais vídeos pra você e pra outras pessoas verem esse vídeo, beleza? Deixa o like aí que ajuda a nós, né? Bird Box é uma adaptação aqui de um livro de mesmo nome que parece ser um sucesso, eu não li, então é essa visão aqui de quem só viu o filme e tem as informações única e exclusivamente que o filme passou, beleza? O filme é dirigido pela Suzanne Beer de Coisas que Perdemos pelo Caminho, que é um bom filme, e de Serena, que é um filme ok, e de vários outros que sinceramente eu não assisti. Aqui, o que ela tem de bom é fazer um filme de 2 horas e 4 minutos ser extremamente facilmente assistido, tá ligado? É um filme que vai, ele acontece, ele fica variando aí entre o presente e o passado, não é feio, não tranca a narrativa, é tudo muito fluido e deixa aí a narrativa de uma maneira fácil e gostosa de assistir. Muito interessante, porque poderia ser facilmente cansativo esse vai e volta do presente pro passado. E em questão de ritmo, o filme vai muito bem, não tem nem o que dizer. O elenco do filme também é sensacional, temos o John Mokovic, que é um ator incrível, se você não conhece, por favor, por favor, é um ator maravilhoso. Ele faz um personagem aqui, sabe aquele tiozão que é escroto, que fala um monte de merda, mas que parece que tá certo toda hora, por mais que ele seja um filho da mãe? Então, num apocalipse, esses caras são bem-vindos, por mais que eles sejam escrotos. É um personagem meio estereotipado, mas o John Mokovic sempre é incrível e tá aí, tá aí, é um bom personagem. O Trevent Holds aqui tá no filme também e ele faz o Tom, que é um contraponto interessante ao personagem da Sandra Bullock, que é uma mulher forte, mas sem muita emoção, muito fria, foi criada, como ela mesmo diz aqui no filme, por lobos, tá ligado? E isso faz ela durona, sem muitos sentimentos ou sem mostrar esses sentimentos, enquanto ele é mais dócil, mais carinhoso, mais fantasioso e dá um bom contraponto ao personagem dela. E a Sandra Bullock aqui, que tem o protagonismo todo pra ela e faz muito bem. Como ela é boa pra segurar o filme, tá ligado? E eu comecei por esses destaques porque eu queria dizer que eu não gostei tanto do filme, assim como a galera tá gostando. É um filho da puta! Não tô querendo ser chato, galera. De verdade, não tô querendo ser chato. Mas vamos lá. Tem um filme que é bem parecido com a premissa desse aqui, que chama Um Lugar Silencioso, A Quiet Place. Você deve ouvir falar desse filme, porque ele é um filme que gerou um certo burburinho esse ano. É um filme que, basicamente, se você fizer um barulho, você morre, vem uma criatura do nada e te mata em segundos. Então, os sons nesse filme, ou a ausência de sons, de barulho ou de áudio no filme, é muito bem explorada. E é um filme pós-apocalíptico, digamos assim. E esse filme que transita também por essa mesma área do pós-apocalíptico, sci-fi, o que a gente tem aqui é a visão. Se você olhar pra fora da sua casa ou tirar a venda, se você olhar pra luz, você vai morrer, nego. Você, basicamente, vai se matar ou vai virar um ser humano que quer matar os outros. É isso que acontece no filme. A gente fica acompanhando o presente do personagem da Sandra Bullock, que tem duas crianças com ela, ao qual a gente presume que são os filhos dela, né? O filho e a filha. E ele tem que fazer uma grande travessia, que vai durar alguns dias ao longo de um rio, pra chegar num lugar que, na teoria, é uma safe house, um lugar seguro. Enquanto o filme fica voltando cinco anos no passado pra explicar o começo da merda. Quando começou a dar merda. E isso é muito bom. É onde a diretora ali acerta a mão, tá ligado? Elogios feitos, agora eu vou dizer o que eu não gostei do filme. O filme, ele explora pouco a parada de ter a visão comprometida. Ele é muito interessante em vários sentidos, porque você fica querendo entender o que tá acontecendo. Você quer saber, aliás, você quer acompanhar a história inteira pra saber o que vai acontecer lá no fim. E o que tá acontecendo de fato no mundo. Afinal, o que são essas coisas? É uma criatura? É uma doença? Quando você começa a entender que pode ser um monstro? O monstro veio da onde? E o filme não dá muitas respostas. O que, até aí, tudo bem. Mas a ausência completa de respostas é complicado num filme desse. Porque, no fim, a gente espera ou ser respondido ou ser contemplado com uma grande reviravolta. Com uma grande explicação. Ou com uma grande cena. E não vem. E o fato de não vir te deixa um pouco frustrado. A narrativa tem vários personagens. E eles meio que vão saindo de cena, assim, sem muito impacto, tá ligado? Então, pra que ele ter tantos personagens? É um dos pontos negativos que eu acho aqui no filme. E a visão, como eu tinha dito, não é tão bem explorada, assim. Ou a falta dela, tá ligado? Você viu como é fácil os personagens que estão completamente vendados. Que não sabem o lugar onde eles estão indo. Como eles se encontram fácil no meio de uma floresta gigantesca. Como eles se encontram fácil no meio da rua. Como eles dirigem no meio certinho. E, convenientemente, num carro que tem sensores pra todo lado. Como eles estão numa casa segura que tem câmeras pra todo lado. Porra, pelo amor. Esse tipo de coisa vai deixando a narrativa, esse suspense que o filme quer criar, meio fraco. Mas isso não necessariamente é ruim. A Quiet Place tem as suas certas muletas de roteiro também. Tem hora que um barulho lá, que parece que o monstro não ouve. E parece que qualquer outro mini barulho o monstro ouve. Mas, mesmo assim, o filme consegue ser interessante e desenrolar bem o seu papel. Aqui, o filme fica com esses muitos personagens pra mostrar a sua narrativa. Mas ele não recompensa você com nada. Você começa e termina o filme sem saber o que são as criaturas. Porquê dos pássaros. O porquê de você olhar. São criaturas que são malignas. São criaturas de outro planeta. Ou são só criaturas. E que, querendo ou não, acabam nos fazendo mal. Por quê? Porque ela nos afeta, tá ligado? Eu não preciso de todas as respostas. Mas eu preciso de alguma resposta pra ser satisfatório lá no fim. Entende o que eu quero dizer? Qual que é o sentido do filme? O sentido do filme, eu vou te explicar. É a jornada de aceitação e de redenção. E de conhecer sentimentos do personagem da Sandra Bullock. Ela é fria e ela termina o filme de uma maneira completamente diferente. Então, o personagem dela claramente evolui. Ela é fria, é calculista. Ela não quer ser mãe, apesar de estar grávida. E lá no fim do filme, ela aceita a fato de ser mãe. E ela aceita o fato de ter crianças pra tomar conta e chamar de filhos. Essa mensagem, junto com a mensagem que existe lá na Safe House. Que eu não preciso dizer muito bem, porque é um spoiler e eu não quero entregar isso aqui. São interessantes. Mas todo o resto do filme, as soluções que o filme apresenta. Os conflitos que o filme embarca. São resolvidos de maneira um pouco facilitada demais pelo roteiro, tá ligado? Inclusive, o que acontece com o personagem do Tom aqui. É claramente uma forçação de barra no roteiro. Se você parar pra pensar, vários outros momentos, as pessoas simplesmente abriam os olhos e já eram infectadas pelo monstro. Parecia que o monstro estava no ar, na luz, o tempo inteiro. Isso não acontece com o Tom. E isso me deixou bem... E essa facilitação de roteiro aí, entendeu? O roteiro parece que dá uma dobrada. Pra encaixar naquele momento ali, onde acontece o que acontece com o Tom. Enfim, o filme tem grandes propostas. Eu não sei se o livro se desenrola melhor. Se ele acaba melhor, inclusive. E se ele tem uma recompensa no fim, melhor do que o filme. No filme, eu senti que faltou algo. Senti que ele tem grandes possibilidades. Mas a direção não soube usar muito bem a visão. Não soube nos privar, nos fazer sentir agonia de ter a visão limitada. Ou de não enxergar simplesmente nada. Tá ligado? Faltou aí uma grande recompensa a alguma coisa. Pra gente entender um pouco mais da história no fim do filme. E é por isso que a minha comparação com a Quiet Place, o Lugar Silencioso, é muito forte. E a sensação de agonia que você fica, de não poder fazer barulho, também é muito grande. Eu queria sentir a agonia aqui de não conseguir enxergar. Ou de ter que andar o tempo todo vendado, saca? E é por tudo isso que a minha nota pra esse filme vai ficar com 3 estrelas. Não é um filme ruim, longe disso. Mas ao mesmo tempo não é esse, ah, supra sumo que muita gente tá falando por aí, não. Caralho, o maluco é brabo. Mas é isso daí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vocês gostaram do filme? Discordam da minha opinião? Concordam com a minha opinião? Vão aí nos comentários e fala pra mim, o que você achou? Eu realmente quero saber. Não fique com raiva de mim, é só minha opinião aqui, baseado num filme, beleza? O livro eu ainda não li, pretendo ler pra ver qual é melhor, beleza? Comenta aí, eu quero saber. As minhas redes sociais estão aparecendo aqui nesse momento e estão na descrição. Facebook, Twitter e Instagram. Me siga lá onde for melhor pra você, pra gente trocar uma ideia, beleza? Mas no mais, galera, beijo na bunda, até a próxima. Dá like, compartilha e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho